Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal E galera, a gente desbloqueou recentemente o cogumelo hipnotizador Não fizemos nenhum vídeo ainda sobre E agora a gente vai ver aí o que ele faz Embora a gente já gravou alguns vídeos mostrando o que ele faz realmente Mas vamos gravar um vídeo dedicado a ele aqui agora Jogando, explorando mais o que ele pode fazer e o que ele não pode Já vamos entrar na aventura aqui, vamos escolher um cenário qualquer aqui pra gente Aproveitamos já também, né? Que já ganhamos aí umas pinhatas aí Pra evoluir nossas plantas Vou pegar aqui o cenário 3 Ah, inclusive está até aqui na lista já, deixa eu ver se eu... Vamos fazer umas trocas aqui de plantas Eu gosto de jogar muito com... Com a beterraba Vamos ver o que mais que a gente coloca aqui Só pra teste mesmo, né? Vamos lá Vou pegar o espinho agora Beleza, vamos lá E a gente vai ter que... Pelo menos, deixou Vamos colocar aqui já um Vamos lá Vamos lá, vamos fazer esse aqui Se autodestruir também Agora uma coisa interessante que acontece Vou mostrar aqui pra vocês Pra quem não jogou ainda com... Isso aqui que é bem interessante, ó Se você evoluir ele Vocês vão ver o que vai acontecer agora Acaba transformando num gigante ali Um gigante a seu favor Isso é massa, hein? Isso aí é legal Vamos fazer isso aqui nos outros aqui também Vamos dar uma segurada aqui primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai lá, vai se transformar de novo no gigante. E é isso aí galera, para quem não conhecia ainda, acabei de desbloquear faz poucos dias e resolvi fazer esse vídeo então para mostrar para vocês, cogumelo hipnotizador, até mais e até o próximo vídeo.